Aquaman Andromeda 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 Aquaman Aquaman Nessa série Andrômeda, a gente vai acompanhar justamente um grupo de pesquisadores que encontra um objeto estranho no mar, no oceano, bem no ponto, que é o ponto Nemo, é o local mais distante de qualquer terra firme, de qualquer ilha, de qualquer pedaço de terra que fica no oceano Pacífico. É o local profundo também, e aí eles enviam um submarino com motor experimental para investigar esse estranho objeto, esse objeto grandão aqui, que eles vão, inclusive tem elementos que não parece ser terrestre, tudo vai levar a crer que existe algo de alienígena, Mas aí os personagens vão estudando por dentro e vão examinando, putz, isso aqui não poderia sobreviver a uma entrada na atmosfera, uma passagem pela atmosfera. Existem várias dicas que vão direcionar para um lado e outro, até o aparecimento efetivo do Aquaman. Mas diferente do Namor, aqui a gente tem um Arthur não apenas como uma lenda, ele é uma lenda dos mares, para alguns personagens. Mas logo no começo a gente vê que ele existe na relação com alguma questão humana, ele é um homem terrestre que se casou, ele é um filho de um terrestre com uma personagem de Atlântida, uma personagem aquática. Então ele vive nessa dualidade dos dois mundos, além disso ele tem uma atuação como herói, ainda que poucas pessoas conhecem. Isso aí é muito mostrado pela presença do Arraia Negra, que ele é um vilão aqui, como na série do Aquaman, dos principais vilões do Aquaman, um pirata dos mares, mas que já enfrentou aqui uma das capas, mas que já enfrentou o Aquaman, já enfrentou o Arthur, e essa presença do Arraia Negra vai trazer também esse elemento de urgência, de perigo que pode vir a acontecer na história. Bem, aí toda a trama vai se desenvolver a partir dessa premissa de mistério. E uma das coisas que eu acho bastante interessante da forma narrativa como foi desenvolvida é que ela flerta muito com alguns filmes que para mim são clássicos da ficção científica, como A Esfera, Enigma do Outro Mundo, porque existe uma aura de influência, de sonhos e pesadelos que vai começar a pegar os personagens, os tripulantes desse submarino. Pesadelos que se tornam físicos, inclusive um barco é completamente destruído, mas também me lembra O Segredo do Abismo, que é uma produção dos anos 80, do James Cameron, que vem muito antes, olha só, essa passagem lembra muito O Segredo do Abismo, que é muito antes do James Cameron mexer com o Titanic, o Avatar, ele já era aficionado pelo mundo submarino. E aí vale bastante a pena ver O Segredo do Abismo e tem um pouco de Segredo do Abismo aqui. Justamente esse perigo causado pela ganância humana, a atmosfera claustrofóbica de fundo do oceano, tudo isso move a história de Aquaman e Andrômeda. Eu quis costurar um pouco de elementos, de referências que deu para perceber ao longo dessa revista, sem entrar exatamente na trama. Porque sim, a trama é a descoberta desse objeto estranho no fundo do mar, manda um submarino experimental para lá, ocorrem coisas inesperadas, perigosas, o Aquaman acaba se envolvendo, o Arraia Negra acaba se envolvendo, e tem algumas pílulas mostrando o Aquaman sobrevivendo fora da água e vivendo a sua vida, com sua conexão com o mundo humano. Mas vou ficar só nessa superficialidade da trama, porque vale a pena mergulhar nessa história, e com essas referências e ir atrás desses filmes também que eu mencionei, que vão, compõem de uma forma bem interessante todas as referências para essa história. O Ranvi é um autor que eu gosto bastante da atuação dele, e nessa história ele tem uma liberdade muito maior, que permite ele desenvolver mais essa veia de um horror meio dramático, bem interessante, e a arte do Christian Worts também foi bem interessante, essa quase pintura, existe uma coisa meio de aquarela em algumas composições, a cor como ele trabalha não é aquela coisa obscura que o Wiebeck tinha trazido para o Namor, é uma coisa mais luminosa, como se os elementos do subaquático, eles mesmos emanam luz, já que eles estão tão profundos que a luz não penetra do sol, o próprio substrato emana essa iluminação, e aí tem luzes um pouco diferentes. Enfim, esse foi Aquaman Andrômeda, eu quero saber de vocês, vocês leram, não leram, gostaram, não gostaram, e que a gente comenta nos comentários, enquanto isso me siga nas redes sociais, arroba pra se guarda onde eu falo sobre filmes e séries, tem o link da Amazon, onde, bem, qualquer compra pelo link vai me ajudar bastante a trazer coisas diferentes, como Aquaman Andrômeda, por exemplo, ou outras histórias. Além disso, tem o Fortezas Aquaman, que é o podcast, onde eu e amigos meus, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz várias recomendações, procura se pode fazer um coragem ou qualquer outro agregador de áudio, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio, até mais. e bons quadrinhos.